Como que eu costumo fazer para planejar as minhas aulas? Mas vamos lá, gente. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, que fez muita diferença para mim, foi que em 2014 eu decidi que cada mês do ano eu trabalharia didaticamente uma área da vida. Então a gente tem aquela ferramenta que a gente sempre trabalha, que é a roda da vida, que tem 12 áreas da vida. Saúde, estudos, carreira, finanças, emocional, família, etc. Todas essas áreas da vida. Então eu pensei o seguinte, e se eu atribuir a cada mês de 2024 uma área da vida para trabalhar? Então essa decisão foi uma decisão editorial, porém didática também, de colocar uma área da vida por mês. Isso aqui foi uma decisão editorial e didática que eu tomei, mas eu fico imaginando que você como professor, seja em escola, seja em faculdade, você pode também trabalhar, porque você tem o currículo, o conteúdo programático que você vai atuar ao longo dos bimestres, do ano como um todo com as turmas que você... Então você meio que tem esse programa curricular que você trabalha. se você trabalha, por exemplo, em uma escola, no ensino educacional formal, fundamental 1, 2, ensino médio, ou então se você é professor pré-vestibular, se você é professor de faculdade, de alguma pós-graduação, se você trabalha nesse ensino formal, acadêmico, você tem uma linearidade que você costuma seguir nas disciplinas. Então isso que eu fiz para mim foi uma coisa que eu criei, porque eu sou autônoma, meio que simulando como se eu fosse essa professora dentro desse ensino linear mais formal. Se você, por exemplo, for um professor autônomo também, e você trabalha dando aula particular, talvez não caiba isso para os seus alunos particulares, porque cada aluno ali vai ter uma necessidade que você vai atender personalizada. Mas talvez para a criação de conteúdo possa ser interessante você pensar algo nesse sentido. Então assim, a minha linha didática editorial para este ano será tal. Então de repente você, como professor de inglês, pode falar assim, em janeiro eu vou falar de férias, em fevereiro eu vou falar de inglês e estudos, em março eu vou falar de inglês para viagens. Enfim, você pode pensar em alguns temas assim também para te ajudar nessa produção de conteúdo, porque quando a gente categoriza as coisas, fica mais fácil de planejar, eu acho. Então nesse caso, para mim, isso aqui foi uma decisão muito acertada. E aí eu pretendo continuar com isso no ano que vem. Como ainda tem muitos... Eu vou começar, já começo a pensar no meu 2025, a partir aí de setembro, porque é o meu aniversário e tal, mas por hora a minha tendência é manter isso aqui para o ano que vem. Por quê? Porque a minha ideia foi, então, atribuir uma área da vida por mês. Então, por exemplo, mês de julho, agora a gente está falando de lazer. E aí o que eu faço é pensar, não apenas nos conteúdos gratuitos, mas também nos conteúdos dos programas pagos, dos cursos que eu tenho como professora. Então, tanto o MVO quanto outros cursos. Então, o que eu aproveito para fazer? Eu tenho uma lista aqui que eu vou passar para vocês, mas a minha ideia é melhorar o que eu ensino sobre essa área em todos os programas, tanto pagos quanto gratuitos. E em um mês não é possível fazer tudo o que eu gostaria. Então, eu acredito que se eu mantiver isso para 2025, eu vou conseguir melhorar essa área, nesses diferentes meses e tudo mais. É uma boa prática para mim como professora, para melhorar tanto no método quanto em aulas já gravadas e criar conteúdos novos e atualizados. Então, para mim, foi um formato de linha editorial didática que funcionou muito bem. E aí, uma vez por ano, então, eu defino ali quais são os meses, quais são os temas que eu vou tratar em cada um dos meses, certo? E aí, uma vez por ano, então, eu vou fazer tudo o que eu acho 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 que eu